O monitoramento das damas. Ok, esta apresentação é, eu sou o primeiro autor, Elidio Ferreira é um proprietário de damas importante em Portugal, ele é o suplemento de energia e suplemento, um colega de mim em LNEC. Em damas, há uma longa história de monitoramento, porque há muitos anos com o monitoramento das damas. A principal motivação foi o maior número de damas. Dams são estruturas com alta consequência no caso de um acidente. Então, há pequenos valores de probabilidade de ocorrência de um acidente, mas eles têm grandes consequências com a perda de vidas. Então, há, desde o começo da construção, um grande interesse no monitoramento. Houve também alguns incidências requerindo de trabalho de recuperação. em damas, principalmente, por exemplo, em sistemas hidroeléctricos, e é muito caro de não operar. Então, um monitoramento adequado que pode evitar a operação de não é muito importante. também, o número de damas em operação está aumentando. em idade, então, temos a idade das damas. As damas, um monte de damas, estão mais velhas do que a previsão de design. E, também, há também importantes contribuições do desenvolvimento da ciência e da tecnologia para entender o comportamento desse monitoramento, só para entender as consequências. Aqui há uma imagem das consequências que os países têm um acidente conhecido em damas. Por essa razão, em um número de países, há específicas legislativas sobre a segurança das damas. Em Portugal, há um decreto, Regulação para a segurança das damas. A primeira versão é quase 25 anos, e foi revisa em 2007, e identifica as principais entidades que são responsáveis para o monitoramento e a segurança das damas. A principal responsável é o proprietor do dam. Mas, para esse tipo de trabalho, é importante envolver entidades públicas, porque, no caso de um acidente, é uma emergência pública. Português, a autoridade portuguesa para as damas, o LNEC. O LNEC funciona como um advogado técnico, e o LNEC. E o LNEC. A gente tem um conhecimento contínuo, um tempo longo, de conhecimento do comportamento das damas, porque, de essa relação, o LNEC deve saber e investigar o comportamento das damas das damas e das damas. A construção durante toda a vida das estruturas. E também o Serviço Nacional de Defensa Civil. E isso é um decreto de lei que também é suportado por Codis de Pratis com recomendações para o design, a construção e a observação dos pacientes. Então, há um framework legal que... ...concernos essas atividades. Então, o principal principal do controle de segurança de segurança é como as outras estruturas. Temos a realidade, temos o monitoramento, e temos os valores preditos com modelos numéricos ou empíricos. E é da confrontação, da comparação, da monitoramento com a predição, que decidimos sobre o comportamento da dam. Aqui é... Eu me desculpe, porque a foto não está bem, mas é uma imagem do sistema monitoramento de uma damas concreta. Você pode ver dispositivos para medir os desplazamentos, estrangeiros, temperatura, etc. E aqui, você pode ver um gráfico com o número de sensores ou instrumentos em cada dam. Como você pode ver, os maiores damas têm muitos instrumentos. Então, isso é porque são estruturas importantes. mas os maiores damas têm um número menor de instrumentos. Os sistemas monitoramento são desigados especificamente para cada dam, tomando em conta as recomendações das Códicas de Pratias. Agora, eu dei dois exemplos que eu acho que ilustram o interesse do monitoramento. O primeiro exemplo é um concreto arche-dam em Portugal que, desde o começo, é uma dam que foi 50 anos com um monte de caixão. É um meio-high dam, mas foi muito daquilo. Foi um monte de caixão, foi esta foto de um pouco e você pode ver que, principalmente, aqui no meio do banco, há um monte de caixão com a água e isso é perigoso. Então, aqui, você pode ver um zoom-in em essas zonas. E isso foi uma imagem das estruturas. Foi afetado por reações álcool e silica no concreto e foi identificado pelos sistemas de monitoramento. Aqui, nós temos alguns pontos em que esse desplazamento são observado por metodos geodeticos e aqui você pode representar um arco da dam e a evolução dos desplazamentos há muito tempo e você pode ver que toda a dam estava indo para as streamas com 1 mm por ano durante 40 anos. Então, isso foi um signo de que algo estava errado e então, 20 anos ou 25 anos atrás, alguns preocupados sobre a dam foram alguns preocupados e pensaram para abandoná-los mas com o monitoramento e outros estudos para compreender esse comportamento foi possível isso é uma representação de alguns estudos numéricos que foram desenvolvidos durante os anos 90 foi compreendido a evolução da desplazamento e foi possível manter a dam em operação durante mais de 20 anos com todo o tempo com a dam operação para a produção de eletricidade que foi muito importante então então é um caso aqui depois a dam a few anos foi demolido e substituto para um novo um aqui você pode ver na trás os restos da dam this was the spillway the dam was here and this is a new dam that was built downstream it was an example of how the monitoring could contribute to the extension of the life of the of the structures helping the delay of the construction of the new one only with a continuous assessment of the safety condition it was possible to achieve this objective another example I think in dams in safety control of dams the old accidents give always good good lessons that are important to learn here is a known accident it was in Italy Vajon dam it is in north of veneza it was a very high dam and it was built north of venus in the near 1960 in what happened it was not in the dam this is important to understand but it was in the reservoir it was it happened a huge landslide and all the mountain goes to inside the reservoir and originate a wave that overtop them and destroyed literally some village I can use some explanation I don't want to be very technical but it was not a good zone to make the reservoir because this was some sliding plans and what happened here it is like a movie it is very interesting because the Italians have an interesting side with these pictures here it is the beginning you can see here the dam the village downstream and what happened it was this bank this mountain was not stable and with the rise of water it was it originates a sliding of all this mass in the reservoir and originating a wave a flooded wave 100 meters over the dam it was an estimation because I no one measured of course and also a wave upstream for another village and here it was a small valley and here there was some village and what happened it was a huge disaster with around 2000 deaths here what is interesting is that it was not the system was monitored some they they knew that something was wrong but they could not predict what happened here I'm sorry you can see that in three years before they they had a small landslide here but then in the accident it was all of this area and it was not possible to they did not predict they had some this was the first slide this is the level of water in the reservoir and they have some measurements and piezoometers and so on but they could not avoid the accident because they did not take an adequate response to the monitoring system and so and they had this was before the accident there was cracks in the mountain this is the small landslide and then it was all of this so this was the result here is one village was totally destroyed ok and these pictures in the left it is the dam before the accident this is in pictures of the dam nowadays it is there only this you can see only this zone of the crest was damaged but the dam is there so I think that this give us some lessons one is that we must not look only on the main structures because here the main structures work to behave well but we must have an overall view of all of all the projects and another important thing is that monitoring in monitoring it is not sufficient to only monitor it's necessary to understand what what we are seeing and to to take proper decisions here it is easier to talk about this after but this is an important issue I think and in this case it is a limit case of course the cost of not quite monitoring with proper decision method was not comparable with the cost of not doing nothing so in the only to finish in the in in dams we are the monitoring are very linked to safety problems because we have this we can have these consequences and so we are investing in new technologies for continuous with automated monitoring systems and so on because this is the main problem and this is we have in the case of ADP a good collaboration and we they make a lot of investment in monitoring in these activities as they must do also by by law thank thank you thank you you very much for a very interesting presentation the third now presentation is about